Quando o Tony Ferguson anunciou que foi contactado para liderar a 31ª edição do reality show The Ultimate Fighter junto a Conor McGregor, avisei aqui no canal que se fosse verdade, o irlandês estaria abrindo mão da parte esportiva, competitiva da carreira. Porque quando a maior estrela da história do esporte, aquele que pode apontar literalmente para qualquer um e ter o pedido atendido, opta pelo primeiro adversário desranqueado em 10 anos, alguém que vem de 5 derrotas seguidas, com direito a 2 nocautes e uma finalização, que não vence desde 2019, é porque a confiança nas próprias habilidades já foi por água abaixo. McGregor vem de lesão complicada, não está ficando mais jovem, completa 35 anos em junho, e ainda vai ficar mais 6 meses de molho sendo testado pela usada. A real é que uma vitória sobre um Ferguson de 39 anos com quilometragem altíssima não diz nada sobre onde ele está e nem o prepara para o topo. Imagine então se ele se complica ou até perde. É o fim do personagem. Ainda assim, o reality show seria o puro suco do entretenimento. Dois malucos da pesada se alfinetando a cada minuto no melhor estilo Quinton Jackson vs. Rashad Evans no TUF 10. Só que a ventilada do Ferguson não se materializou. Não sei se o cara simplesmente inventou a história ou se o Dana White mudou de ideia. Mas a 31ª edição do reality show The Ultimate Fighter, que vai passar nos Estados Unidos na ESPN aberta, será capitaneada por Conor McGregor e o menino Michael Chandler. O empresário Ali Abdelacis revelou que o plano original era fazer Belal Mohamed vs. Kobe Covington, e tudo mudou quando o irlandês demonstrou interesse. Vamos lá, com McGregor e Chandler a dinâmica muda bastante no programa televisivo, né, que vai ser transmitido para o Brasil também pelo Fight Pass. O Chandler até tenta lançar uns textos no microfone, entende a necessidade do trash talk de provocar, tanto que é bem fã do Telecatch, mas não é muito a dele, não soa natural, fluido, sai meio manufaturado. Pelo que escuto, na vida real, no dia a dia, é um cara extremamente respeitoso, família, cordial com todos. McGregor pode acender a fagulha? Pode, mas o irlandês, por mais caótico que seja, nos últimos anos não tem dançado sozinho. No passado, a ira era tão grande que todo mundo era prego e levava martelada. Lembro, por exemplo, quando o simpático Denis Siver foi chamado de nazi só por ser alemão. Era a grande arma dele, a guerra psicológica, forçar o adversário ao erro através da emoção. Funcionou bastante, mas esse McGregor não dá as caras desde 2018, quando enfrentou o Habib. Teve ali uma letrinha ou outra para o Poirier, principalmente depois da segunda luta, mas o processo todo foi cordial. O Chandler também será, e por isso pode ser que não tenhamos televisão de qualidade, aquelas tretas que trazem, né, e mantém o público grudado. Com o Tony Ferguson teríamos. Lembrem-se que o bicho foi levado à delegacia porque estava quebrando a casa toda em busca de um suposto homem que morava dentro das paredes. Só que o Chandler, por outro lado, é um pezinho dentro da ambição esportiva que seria deixada de lado caso o Tony Ferguson fosse o concorrente. Ah, Renato, mas esse doidão aí tem cartel negativo no UFC. Tem três derrotas em cinco lutas. É verdade, mas é o quinto do ranking. Nocauteou o Tony Ferguson e o Dan Hooker e balançou todos os três tops que o derrotaram. Justin Gaet, Dustin Poirier e Charles Dubronx. Se nocauteou o Chandler, McGregor já volta como top 5. Há um braço de alcance do Tyroshot. Mesmo que a luta seja com 77 quilos, porque o Dana White convenientemente vai se esquecer desse detalhe. Por mais que Chandler não tenha desabrochado no UFC como muita gente esperava, ainda é bem perigoso e não um ex-lutador em atividade. O bônus é esse. Traz alguma legitimidade esportiva ao retorno. O ônus é que o americano representa um risco maior. Tem poder de nocaute com golpes singulares nas duas mãos, wrestling e gás pra muito tempo. A questão passa a ser, qual o Michael Chandler vai aparecer? É aquele que mistura tecnicamente chutes, socos e wrestling, troca de base constantemente pra ficar fora de posição e faz tudo pelo resultado pra ser campeão? Ou é o brigador caótico que só troca socos na curta distância, mata ou morre nos primeiros 10 minutos e arrisca a própria saúde pra entreter o público? O primeiro, que venceu o Eddie Alvarez, tem uma chance grande de frustrar o McGregor, com muito wrestling, ground and pound e vigor físico. Seria uma versão 2 litros, talvez 1,5 litro, um pouco maior e mais bem preparada do Chad Mendes, que já deu muita dor de cabeça pro irlandês com pouco tempo de preparo. Agora, a segunda versão do Chandler tem boxe envergadura inferior. E apesar de ter punch, né, se conectar a derruba, tem tudo pra ser engolido pela mão esquerda do adversário mais técnico. O McGregor não é bobo, pinçou alguém inconsequente, pelo menos nos últimos anos, mais baixo, mais curto e brigador. Apesar dos riscos, esse é o perfil contra quem McGregor costuma brilhar e dominar na distância. Sem contar que, como disse, Chandler não tem carisma, personalidade, pra botar o dedo na ferida e desestabilizar no reality show, enquanto o McGregor pode fazer o inverso de forma absolutamente impune. A cabeça do McGregor é uma jornada mais tranquila do que outros candidatos, e pode botá-lo novamente na conversa. Com certeza vou assistir o reality show, e quando eles se enfrentarem, pra mim, é 60 a 40 pro irlandês. Acho até que rolou um cálculo pra uma eventual derrota. Se perder, claro, horrível, a carreira fica por um fio, mas não joga no fundo do poço como faria uma derrota pro Tony Ferguson. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse casamento? Conor McGregor versus Michael Chandler e a convivência dos dois no reality show. É um bom bem bolado, é um bom mesclado aí pro UFC? Favorece muito o irlandês? Ou vocês acham que o Michael Chandler é favorito e discordam de mim? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like pra ajudar os tios aqui do sexto round. De não percam o podcast dessa semana em que eu e o Lucas Carrano fizemos toda a revisão, esquentamos, analisamos o UFC 284 do próximo sábado. Que, na minha opinião, tem a melhor luta da última década. Pelo menos no papel. Não tô falando que vai ser tão divertido. Mas as figuras, né? O número um, peso por peso, contra o número dois. Slama Rachev e Volkanov, que tá suculento demais. Se você quiser entender, você clica aqui, confere o podcast ou nos agregadores de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza, pessoal? Tchau, tchau e até amanhã.